Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui hoje trazendo outra receitinha. Vai ser um creme, uma sobremesa de geladeira. Não vai ao fogo nem nada, bem simples de fazer. Anote aí os ingredientes. Leva uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Um copo de iogurte natural. Uma caixinha de leite integral. A mesma medida do leite condensado. Leva também um pacotinho de suco. Eu vou fazer sabor no morango. Vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem. E também leva um pouquinho de granulado, de chocolate. Tá bom? Então vamos agora ao modo de fazer. Venha, gente! Vou pegar o liquidificador e vou colocar todos os ingredientes aqui dentro. Vou colocar o leite condensado. Uma caixinha. Que delícia leite condensado, né? Uma caixinha. Ih, tá difícil de tirar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar o creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Vamos misturar tudo. Vou colocar uma caixinha de leite integral. A mesma medida do leite condensado. E também um copo de iogurte natural. Bem, vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem. Eu escolhi o sabor morango. Pode fazer o sabor a gosto de vocês. A preferência de vocês. Ó, vou botar o pó duque e suco. E por último eu vou misturar o chocolate granulado. Mas não é agora. Depois que eu batei um pouco no liquidificador. Ficou bem batida a mistura. Eu bati cinco minutos no liquidificador. Agora eu vou passar pra essa tigelinha aqui. Eu não sei se vai ser pequena. Se for pequena, depois eu passo pra outra. Ela é meia pequena. Depois eu passo pra outra. E agora... Eu vou misturar nessa tigela. Eu vou misturar chocolate granulado. Fica uma delícia. É uma sobremesa com iogurte. O iogurte natural. Olha aqui. Agora eu vou dar uma misturada de leve. Não precisa botar o granulado no liquidificador. Bota só assim depois, tá? Mexe. Vou botar esse restante aqui, ó. Vai ficar uma delícia essa sobremesa. Até foi pequeno isso aqui, mas eu acho que eu vou deixar assim. Deixa eu ver. Bem mexido. Prontinho. Agora é só levar duas horas na geladeira. Não precisou nem gelatina. Vamos ver como é que fica. Ele fica bem consistente. Claro, não fica durinho. Mas fica malzinho. Mas fica muito gostoso. Vou deixar agora descansar por duas horas na geladeira. Ou mais se for preciso, tá bom? Vão deixando o joinha aí por enquanto. Vão se inscrevendo. Vão ajudando aí a vovó PS. Olha aqui como ficou a sobremesa de geladeira. Sabor morango. Ficou uma delícia. E por dentro eu botei flocos de chocolate. Bora lá. Vamos ver se ficou bom agora. Levou quatro horas na geladeira, tá? Ele não fica durinho, bem durinho. Porque eu fiz um creme. Eu não fiz com gelatina, tá? Eu fiz só com... Que suco! Vamos ver agora como ficou o sabor. Tirar um pedaço aqui. Olha aqui, ó. Ficou malzinho como eu queria. Bem malzinho pra comer. A gente come menos que um sorvete, né? Vamos ver agora como é que tá. Olha aqui que delícia. Deixa eu ver. Hum! Gente, tá bom demais. Tá bom demais. Aqui dá vontade de comer tudo. Olha aqui que delícia, que delícia. É um creme, né? Mesmo que um mousse com sabor morango. Uma delícia mesmo. Hum! Se vocês gostarem desse creme, deixem bastante joinha na live, se inscrevam no canal, tá bom? Tchau, até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau.